O Alá, se sonha, se sonha, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha, se sonha, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo O Alá, se sonha E mandi chugo de jogo